Soldados somos de Jesus E campeões do bem e da luz Nos exércitos de Deus Batalhamos pelos céus Cantando vamos combater O vil pecado e o seu poder A batalha ganha está A vitória Deus nos dá Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Hão de receber laurens Como galardão Levai o escudo sim da fé Pois a peleja dura é Mas promessas temos nós De jamais lutarmos sós As flechas do mal não temer Mas combater até vencer Olha os campeões Olha os campeões pros céus A vitória vem de Deus Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Hão de receber laurens Hão de receber laurens Como galardão Se alguém cansado se encontrar Sem forças para pelejar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar O mal vencendo avançar E hinos a Jesus cantar E da salvação falai Almas ao Senhor Almas ao Senhor levar Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Hão de receber laurens Como galardão Amém Previo vamos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar com Jesus ali Todos os que são fiéis ao bom capitão Ao te receber, Laurens, como galardão